É terrível quando a gente se forma, a gente vai para o mercado de trabalho e sente aquela sensação de insegurança, que a gente não está preparado para atuar. Quando a gente imagina estar diante do cliente e ele fizer uma pergunta para a gente, a gente não saber responder, a gente se sente inseguro, sente medo de atuar. E você pode vencer essa insegurança adotando algumas medidas simples. Primeiro, identifique a área que você quer atuar, a área que você deseja aperfeiçoar e todo dia, todo santo dia, dedique-se pelo menos uma hora a estudar, a pesquisar sobre o assunto que você deseja se aperfeiçoar. Eu tenho certeza que após um ou dois meses, você tendo estudado e aperfeiçoado 60 horas sobre o assunto, sobre a área que você quer atuar, você com certeza vai estar mais confiante e por consequência vai melhorar os seus resultados. Toda maratona, ela começa com o primeiro passo. O primeiro passo, o primeiro passo, o primeiro passo, o primeiro passo.